Alô pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, bom, o vídeo de hoje, como está aí na legenda, fiz uma nova aquisição pro canal, pra fazer uns videozinhos, digamos que melhores, mais estáveis, com, vamos dizer, com uma distância melhor, pra mostrar nós dois, e também, né amor, quando a gente for em alguns lugares pra fazer um videozinho, consegui também fazer sem o pessoal ficar olhando pro cara feio, é que os alemães não gostam muito não. E eu vou lá, vou abrir ele na mesa pra vocês. Bom, vamos tentar fazer aqui, tava difícil. Ó, ela não é, eu peguei essa Sonyzinha Action Cam, aquela pequenininha, HDR-AS50, não é da mais nova, mas essa daqui já vai cumprir a funçãozinha dela. Se quiserem ver o que tem aqui, embaixo, é isso. Ela não tem a telinha, mas você consegue baixar o aplicativo que veio pelo celular, ou pelo computador. O cara teve que abrir lá, pra, na hora dessa daqui que eu comprei, ela era mostruária. Se eu bem mais encanto. Comprei onde? Na, saturn. Como já diz costume, né? Foi, aqui, só pra vocês, aqui, 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 115. Ela tava com 30 ou 40 euros de desconto. aqui. Mas eu não vou parar de enrolação. Vamos abrir ele aqui. Mais uma caixinha. Aqui na caixinha aqui, ó, tem um suportezinho. Ainda não faço ideia do que seja. meu cabinho, USB. Não é tipo C ainda. A bateria. Celto. E aqui, o que mais tem aqui embaixo? É, acho que aqui não vai ter mais nada. Olha o tanto de papel que veio. Olha isso. Ô Sony, aqui. Vamos controlar aí o papelado, né, meu? Olha isso. Coloca pra download aí, só coloca um QR code pra gente pra gente na caixinha. Aí. E aqui, mais nada. Então, ela está aqui, né? Correto? Tomara. E aqui, mais nada. E aqui. Vamos ver que mais tem aqui na caixa. É, não é nada. Aqui. Tá virando a caixinha. Vamos ver como é que tira aqui a caixinha. aqui. Aqui, ó. Aqui. O somzinho aqui dela vai ser estéreo. Tomara que não tenha muito ruído. Ó. Olha o tamanho. Deixa pra gente gravar assim. Aqui a telinha, só que ela não parece imagem aqui. Então, tem que ser na... É pelo celular. Aqui. O que que é isso? Corregador. Carregador. USB. Aqui, vamos ver. bateriazinha. Vamos colocar a bateria já. Vamos ver como é que funciona aqui. Vai aqui. produção. 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 Consegue me auxiliar. gente, não faço ideia. Não consigo colocar bateria. É preto? Eu não sabia. Ficou. Acho que tá ao contrário. Deve ser assim, então. Opa. É assim? Não. Assim? Não. Não. Ah. Ah, produção. Muito obrigado. Nossa, ela pode entrar na água. Ela vem com isso aqui, ó. Deixa eu focar de novo aqui que desfocou. Ó. Produção. Vou falar pra você também. Isso aqui, ó. Você tem que colocar nesse tanque que ela virar prova d'água. Então, você põe aqui. Bota o tanque. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. E placrou. Tá. Agora você pode ir pra água. Não é que você possa, sim, né? Claro. Você mergulhar com ela. É uma GoPro da vida. Aí é melhor que eu vou. Pra alguns casos, pra gravar assim, é melhor que eu vou. Algum problema pra você gravar no... Opa. A bateria foi pro saco aqui já, né? Opa. Opa. Vamos pra você gravar assim. E... Coisas extremas, né? Vamos ver se veio com carga, gente. Fez um barulhão. Aqui é GMT o quê? Você sabe? Mais dois? Vamos colocar mais dois. Um deles. Um dos dois. Um dos dezesseis. Bom E é isso É isso Cabinho USB Esse aqui é o suportezinho Você pode colocar tanto aqui quanto no tanque Mas Não sei para que serve esse suporte por enquanto Ela É o mesmo do tripé aqui Ah, faltou esse aqui Vou mostrar aqui E Bom, agora os vídeos Vocês vão ver como que ela vai ficar Mas Eu posso até fazer uma comparação Com o celular e com ela, gravando os dois juntos Só para ver como que fica rapidão Faço um outro vídeo aí para vocês Beleza Vale super a pena Pelo preço que pagou nela Que aqui é uma câmera bem mais cara do que isso Mas Uma boa Uma boa Comprinha aqui Ajuda bastante Tem um ângulo bem maior de visão E ainda Dá para andar na água com ela Beleza pessoal O videozinho foi esse Só para mostrar esta Nova aquisição para o canal Para ajudar aí nas gravações Então voltamos depois Se gostaram Se vocês gostaram Deixa o like aí embaixo Compartilha Se inscreve no canal Se tem alguma dúvida sobre isso aqui Qualquer coisa Não tem mais nada aqui É isso Mas se vocês tiverem alguma dúvida aí Deixa aí nos comentários Eu respondo Beleza Então Ficamos por aqui Até a próxima Vou ver com isso Falou Ficamos por aqui